E quem não ama a lozinha da Lulu? Hoje ela atendeu, e muito bem seus dois clientes, a Maju e o Arthur. Ela foi pronta para achar o que eles procuravam e o desconto. Vamos ver então como foi esse atendimento? Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente está com a nossa cliente Maria Júlia e com o nosso cliente Arthur. Muito obrigado para vocês irem aqui na nossa loja. Mas é porque a gente ama a sua lojinha, Lulu. Você sabe que hoje nós estamos procurando produtos para a segurança, para a proteção da nossa família? Será que você tem aí? A gente tem várias coisas, essa loja é super chique, né? Esses dias eu estava andando, passeando na rua com a minha filha, sabe? De repente, do nada, começou a cair uma chuva. Isso. Como é que ela sabe, gente? Começou uma chuva e eu não tinha um guarda-chuva. Será que você tem um guarda-chuva aí para mim? Tem. Eu vou pegar aqui primeiro da sua filha. Esse daqui não tem desconto. Ah, não, gente. Mas já começou assim. É porque eu sou produtor de qualidade. Ah, tá bom. E para mim é proteção? O que você tem aí? Não. Eu tenho um negócio que vai ajudar muito. É um produto do celular, só até vou ficar aqui. Esse daqui está com desconto. Oba! É, você deu bem. Gostei. Mas você tem que usar a cola. Legal. Então eu vou passar já. Negativo. Quem passa sou eu. Bom. Pronto? Pronto. Deixa eu ver como é que ficou. Meu Deus! Você sabe, Lulu, que existem coisas que são muito mais importantes da gente proteger do que as coisas materiais, né, paizinho? Verdade. Você sabe do que a gente está falando, Lulu? Proteger quem a gente ama. Isso! Papai, pode tirar o excesso do seu condutor do celular, porque eu estou achando que está muito demais. Ficou demais, né? Vou retirar enquanto vocês continuam, tá? Tá bom. Será que você tem aqui?